Entretanto temos mais uma companhia, vamos a ver acompanhar-nos, então vamos iniciar o percurso, como estava a dizer, por aqui à volta, no placar, estamos aqui, ali onde está o carro, esta parte, o carro é ali, podem ver, e à volta tem o P1 e P2, não sei qual é a diferença, P2 fumarolas envolventes, vamos ao P2, o P2 que é o, é a volta para a esquerda, é o da esquerda, vamos para o da esquerda, sendo assim, para o caminho para a esquerda, vamos lá para o caminho da esquerda, andando aqui à volta, está tudo bem, é muito a ver aqui tudo, um de cavalezinho, dois trunquinhos de madeira, deve ser assim, há uma lama aqui deste lado, Tudo com os degraus feitos, tudo arranjadinho, tudo vedado também para não pisarem a vegetação. É um mudronheiro, tem uns mudronheiros também cá, e onde é que estão os mudronhos, já os apanharam todos, aqui está outro, aqui está outro, aqui está outro, aqui também há mudronheiros, o pessoal também gosta aqui do mudronho, não é só não lentejam. Umas escadinhas agora, é para o caminho da esquerda, estou trabalhando o painel, que é o melhor, é as fumarolas, mas para a da esquerda, aqui está a divisão, por baixo, para cima. Vamos aqui, que já está mais agradável o caminho. É o sol daquele lado, embora elas estamos a ver a casa ali daquele lado, já tinha o ar. E o percurso continua, olha, temos a primeira fumarola já a ver lá em frente. Estão a ver meus amigos? Estão ali já. A aproximar-nos. Estamos a nos aproximar dela. Vamos continuar, ver se não caímos. É ali, uma rivera. É que é isso? Vamos dizer qualquer coisa. Parece que parece que é fundo. Um buraco bem fundo. É bem fundo este. Continua ali para aquele lado. Continua ali daquele lado. Vamos continuar aqui a andar. Já tem a fumarola desse lado? Já tem a fumarola desse lado? Está ali no meio da vegetação. Já estamos a ver ali, umas fumarolas. Já começo a sentir o cheiro de enxofo ali à frente. A esta altura já está a ser certa máscara. Já está no meio da vergonha. Já a cheira forte. A força intenso. Acheira de enxofo. Acheira de ovos podros. Olha ali abaixo. Tudo branco. Xiii. Enxofo. Fumarolas de enxofre, Parque Natural Terceira, cerca de 95ºC e cerca de 130ºC, 1 metro de profundidade. Vamos continuar a subir e a ver a passagem, vamos lá, vamos continuar a subir, tem uns degrauzitos que é difícil de escorregar. Vamos lá, para baixo, ali no centro, para estes láres, o nosso carro ali daquele lado, ficamos ali daquele lado, é? Aquilo é para medir as temperaturas. Pode ser para medir as temperaturas, daqui a pouco para ver se o vulcão entra em atividade ou não. Esse vulcão é de atividade, esses caras querem saber logo, não é só o sisma, é também o aquecimento. Do centro da terra, mais fumarosa aqui deste lado, isto está gravando, está gravando. Aqui está mais aqui, um bocadinho de lama, vamos continuar, olha a paisagem, vamos ver. Aqui está mais, e também preciso procurar aqui, parece que é pequenino, só que damos aqui a volta, vamos a volta ali, ali ao fundo, lá ao fundo também estamos a ver limães fumarolas. Acho que isto tem aqui dois percursos, isto é o seu percurso de lá bocadinho, com pouco, mas é só ser também para terem uma ideia do que é que, é que, isto foi. Agora, nós deixamos aqui um bocadinho de lama, e até chegamos aqui, descorregamos, agora é a descer, e a descer todos os centros nos ajudam. Para cair. Para cair, pois. Para cair, pois. Para cair, pois. Estão ajudando. Isto agora aqui está começando a me dar, já começa a ser grande. E as pessoas vão ter que molhar para o lado. Mas já está a cerca, porque ali já está, não está lá, mas não para aqui os sapatos, senão, mas ainda caímos aqui um talho. Para cair. E agora é que vai ser? Vai ser a vez que eu vou fazer. E agora é que vai ser? Vai ser a vez que vai ser. Vai ser a vez que vai ser. Ele vai virar por algo. Aqui está a mãozinha debaixo da coisa, mas ele não estava lá, então. Vai se não é para rir. E vai ela. Já está para lá a cerca. Está frio. Está frio. Vamos lá nós agora. Não é preciso. Estabe de ir as pernas, minhas pernas compridas. Vai estar só abrir as pernas. então avançamos ou não avançamos também vai avançar mas é para frente é uma pequena paragem as meninas têm que se limpar vou continuar a gravar sete minutos a passagem envolvente aqui a seguir aqui deste lado toda manga curta mas até está agradável Olha agora os sapatinhos de marca, olha agora os sapatinhos, ai 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 ai, olha agora a minha bela pele, agora que vão ser elas, as madames com os três sapatinhos preciosos, parece que eu tinha aqui na lamaçala, o que é que esperavam, quem comprou esse compra mais, quem comprou esse compra mais, compra o dinheiro, isso é verdade quem comprou o dinheiro, olha agora é a pedinho, é a salta por cima quase, vamos lá aqui, vou saltar aqui, continuar, parece que agora temos aqui o primeiro pontão, o primeiro pontão já tem que o buraquinho, está aqui partido, e continuam ali as fumarolas, estão a ver, olha está aqui um degrau, o primeiro degrau daquele lado, vamos ver a paisagem aqui nos Açores na Ilha de Ser, daquele lado, a comida, acharam a comida, era para fazer aqui a comida típica da região, depois vejam o vídeo da refeições, fizemos aqui várias gravações de um restaurante, vejam os outros vídeos, na descrição está, os vídeos, e se inscreva no canal para verem as novas publicações nos próximos dias, vejam ali, o que é que acham, um cava, vamos continuar, a fumarola, está aqui, o sol está daquele lado, está um pouquinho em candear, temos aqui, ah já escorreu, temos aqui, ah já escorreu, ai já escorrego, é só tu ixo, o sol nasceu, está organizado, temos aqui, está deu o sol, não nos deixa ver muito bem, faz uma sombra para a câmera, vamos lá tentar fazer aqui uma sombra a câmera, estamos há 10 minutos a gravar, vamos lá continuar, vamos lá continuar, vamos lá continuar aqui o nosso trajeto, já se sabe, que isto não é para, isto é uma das caminhadas que eu estou aqui a fazer, nos Açores, tem outros vídeos de outras caminhadas, podem ver, fiz as principais caminhadas, então mostrei os principais, sítios turísticos aqui, dos Açores da Ilha Terceira, o mel que encontrei, depois de muitos dias de pesquisa, o que é que é vindo melhor, e falando com pessoas locais, e onde comer, isto tudo, podem ver os vídeos na descrição, vou colocando o logo possível, entretanto, isto é uma semana aqui nos Açores, em gravações, uma semana de vídeos, pelo menos 25 horas de gravação, já vem cerca de 15 horas, já de gravação que já gravei, vamos continuar, olha ali, daquele lado, da minha docília vem ali mais atrás, aqui já é rocha, já é má fácil, a minha mão, cheira um bocado a musgo, na verdade todo aqui, tá, cheio de musgo aqui, cheiro é muita, as fornas de enxofre, as camarolas, como se chamam, cá estamos no inferno, cá estamos no inferno, cá estamos no inferno, está agradável, não está calor, tem aqui mais um momento, para controlar a desceira, aqui algumas podem pausar o vídeo, se quiserem ler, e leiam, e vejam, ou procurem mais, a internet sobre estas fornas de enxofre, subscreva o canal, ou a página de facebook, almas adventures fun club, procurem, e instagram também, está os links aí na descrição, e para sairem rodapé, ok, estão a ver, sim, para o natal, mas é proibido estar a colher aqui desta zona, também, nesta ilha mais musgo devem ter eles do que nós no continente, somente em alguns sítios, mas na parte do Alentejo, onde eu moro, e opa, já escorregou, acho que eu estou aqui, e lá ali, aqui este percurso, vou ter agora desta maneira de visualização, ou a longe, também está o painel, lá ao fundo, mas é que não tenho visto, não tenho visto como é as abelhas, vamos ver, aqui, como é as abelhas, não tem visto aqui? Como é? Sim, não tenho visto, não é? Principalmente é muito sítio, costuma se ver nos erros, agora estamos a subir, sabe que esta era duas horas de caminhada, mas deve ser outra caminhada, não deve ser esta, acho que foi outra caminhada lá para o outro lado, talvez fosse outra caminhada, esta é uma caminhada mais curta, mas também temos tanto para gravar, acho que com esta, vamos a ver, temos rede aqui em cima, como já ouvi o telefone a tocar, agora, estamos mais uma vez as fornas ali daquele lado, são só algumas, porque existem mais, mas mais para trás, esta é a parte toda, estamos na parte de cima, estou a ver ali, estamos assim quase no vale, vai à volta, e temos aqui, o que é isto? Uma plantazinha qualquer, também nasceu o nome dela, mas, está lá a ver distante por ali, agora temos aqui o sol de frente, agora começa a encadear, o sol de frente agora encadeia, ainda falta muito para terminar, isto é um procurso pequeno, curto, é? Aqui não há quantidade, não há gotas, não há as coisas, não há as coisas, não há? Oh, temos uma subida, estamos a ver ali o painel informativo de onde começámos, então, um pequeno lagozinho, pequena charca, para ter esta subida, vamos continuar, a subir, e a rochas, vamos deixar as fornas, deixa eu falar para trás, e o percurso aqui à frente, estou a ver, já não falta um para terminar, o percurso, é um Nespereiro? Nespereiro? Esse não era para aí, está aí? Olha, está aí, estamos para arranjar, tem que ser para arranjar esse, onde está o Nespereiro? Alguém veio aqui com o meu Nespereiro? Estão a ver? Estão a ver? Estão a ver? Temos aqui, a Nespereiro, e chegou para aqui, o Nespereiro, talvez quando venham cá, já tinham Nespereiros, talvez quando venham cá, já tinham ali Nespereiros para colher, daquele Nespereiro, um Nespereiro da Lucy, descoberto por ela aqui nesta ilha. Temos aqui, coloquem nos comentários, caso tenham encontrado um Nespereiro, e chegámos outra vez ao estacionamento, cá estamos nós, uma viagem curta, que foi de quanto? 17 minutos, 17 minutos, a viagem, e onde começamos, vamos acabar, as fornas de enxofo, como foi o percurso que nós fizemos, fizemos o percurso, assim, sei que tem dois percursos por ali, por lá, aqui ao lado, assim, 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 e até aqui, vamos ver, e temos aqui, um enxofo a sair. Bom, espero que tenham gostado, subscrevam o canal, continuem-nos a acompanhar nossas aventuras aqui pelo Açores, e em 2025, no final de 2025, na Índia, e pelo mundo de fora, das nossas aventuras, queremos começar a filmar por todo o mundo, nessa altura, primeiro agora, temos ainda a aperfeiçoar as nossas filmagens, obrigado por assistirem, um beijo para todos, e até breve, continuem a acompanhar a nossa série dos Açores, vamos deixar com algumas imagens.